Oi gente, tudo bem? Louvado seja Deus por estarmos juntos na última semana desse estudo bíblico chamado de Filipenses, o privilégio de servir. Vamos juntos nesse último e significativo encontro. Amém. Vamos lá. Para dar base ao estudo bíblico de hoje, Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao versículo 20. Olhem só. Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Deus, o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ah, nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Olhem só, sempre haverá o desafio silencioso entre a teologia cristã, que é um conjunto de crenças acerca do modo como Deus age, e a vida cristã, que é um conjunto de ações que Deus nos inspira a tomar. Muitos de nós podemos ficar no primeiro nível, que cá entre nós é importante, porém insatisfatório. No entanto, Deus espera que alcancemos também o segundo nível. E quando isto acontece, nossas ações se tornam, segundo o apóstolo Paulo, como cheiros suaves para Deus. Suas recomendações finais aos filipenses nos ajudam nessa linha de raciocínio. Lição 1. Aprendamos a ir da intenção à ação. Paulo disse, Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Existe uma grande diferença entre sermos benignos e bondosos. Benignos é quando temos a intenção de fazer o bem. Bondosos é quando realizamos o bem. Um deve sempre completar o outro. Seja através do nosso estilo de vida, da nossa contribuição aos mais vulneráveis e tantas outras coisas mais. Devemos sim nos comprometer em realizar boas ações. É bem verdade que não somos salvos pelas obras, mas para boas obras. Exato. A segunda lição que a gente aprende aqui é que nós não devemos esperar chegar à necessidade para mudar a nossa perspectiva. Paulo disse, Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós precisamos, mudamos nossa maneira de ver as coisas. Ou seja, quando um parente nosso fica doente, percebemos se os irmãos ligam para nós ou não e passamos até dar a importância à oração intercessória. Quando enfrentamos o desemprego, percebemos se os irmãos se mobilizam ou não para nos ajudar. Quando ficamos deprimidos, sentimos falta do companheirismo e da amizade de alguém. O que isso nos alerta? Nos alerta que a nossa consciência e prática de generosidade não pode vir daquilo que temos, mas por quem somos em Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, o segredo da vida não está em ganhar ou perder, mas em aprender, seja na vitória ou na derrota. É isso. Terceira lição, sejamos um sacrifício aceitável e agradável. Paulo disse, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olhem só, gente, É possível que a experiência de muitos se esgote num Deus que resolve as questões individuais, que cá entre nós é fundamental para a fé e para a vida. No entanto, essa experiência deve ser cada vez de um número maior. E isso só acontece quando aquele que descobriu individualmente seu Deus se torna cheiro suave por meio de suas ações. Coisa linda isso. Apóstolo Paulo, fera, né? Demais. Do fundo do meu coração, do nosso coração. Sim. Esperamos que através desse estudo, a carta de Filipenses, vocês tenham sido edificados, exortados, consolados por meio da palavra de Deus. Oro para que esse estudo tenha despertado em vocês o desejo de servir a Deus e as pessoas em qualquer circunstância. Até porque a motivação para o cristão em realizar algo não é um sentimento, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Tendo essa convicção, teremos o prazer de servir em todo tempo a Deus e as pessoas e, consequentemente, influenciar o nosso mundo. Vamos orar. Pai de amor e bondade, obrigado por esse estudo, obrigado por essa aula, que através do teu Espírito Santo, da tua palavra, nós aqui aprendemos tanto. Teus filhos agora vão conversar, vão dialogar e desejar a nossa eterna gratidão. Obrigado. Obrigado. Por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, teu filho. Amém. Olhem só, nossa participação nesse quarto e último encontro já foi. Agora é com vocês. Mediante o que acabamos de dizer e o que está no material de apoio, tentem responder essas perguntas. Primeira pergunta, qual a diferença entre sermos bondosos e benignos? Segunda, para Paulo, saber viver está ligado à nossa capacidade de aprender um segredo. Que segredo seria esse? Terceira e última pergunta, qual foi a importância de Epafrodito para o apóstolo Paulo? Mais uma vez, muito obrigado, igreja, por desejarem aprender um pouco mais sobre o privilégio de servir à luz do texto de Filipenses. E quero aqui, carinhosamente, mandar um abraço a todos que não são cristãos, mas que carinhosamente também participaram desse estudo junto com a gente. Até o próximo estudo. Sim. Que Deus abençoe todos vocês, sempre amando, servindo e influenciando. Que Deus abençoe vocês. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho